O site Cadá Esporte está aqui com muito prazer ao lado da Fera do Futebol Paracatuense, Amaral. Passagem de grandes filmes de futebol brasileiro, mundial e também pela seleção brasileira. Amaral, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui na nossa cidade. Eu estou muito feliz de estar aqui em Paracatu. Quero mandar um abraço para o pessoal do site Cadá Esporte. Não é? Cadá Esporte. Cadá Esporte, o site Cadá Esporte. Que Deus continue a abençoar em vocês. Espero conhecer vocês todos hoje, às 15 horas e 30 minutos, no estádio do Beira-Rio. Estaremos lá para fazer uma boa partida. Estamos juntos, sempre. Hoje é uma confraternização, uma mistura entre duas equipes do Campeonato Paracatuense, Amaral. Você e o Adilson participando, com muito prazer para vocês verem para cá. Com certeza os desportistas vão lotar o estádio do Beira-Rio hoje. Amaral, conta um pouquinho da sua história, porque você é um jogador que tem muita história no futebol. Muitos títulos conquistados. Só para relembrar, porque você é um atleta que os desportistas sempre acompanham. As equipes que o Amaral passou no futebol brasileiro. Eu, graças a Deus, tive uma carreira bastante vitoriosa. Joguei em diversos times. Se eu falar todos aqui, vou acabar até esquecendo. Vou falar alguns que vêm à mente. Títulos que marcaram bastante, como Palmeiras, Corinthians, Vasco, Grêmio, Atlético, Vitória, Santa Cruz, Seleção Brasileira, Capivarela, que é da minha cidade, Barreirinha. Joguei fora também do país. Joguei na Fiorentina, na Itália, no Parma, na Itália, no Besitas, na Continha, no Benfica, em Portugal. Joguei no Pé Fuglore, na Austrália, no Pongon, na Polônia. Tive agora na Indonésia, no Percebaia. Joguei no Interrade, que chama hoje Garrafa, do Catar. E, graças a Deus, também cheguei à Seleção Brasileira. Todos os jogadores brasileiros almejam chegar à Seleção Brasileira. Eu cheguei na Seleção Brasileira, fiz 38 partidas. E, graças a Deus, fui muitas vezes campeão também. Tenho quatro títulos brasileiros, quatro paulistas. Tenho Rio e São Paulo, campeão turco, campeão da Copa Itália. Tenho uma carreira brilhante. E desejo a todos vocês que estão começando agora o primeiro lugar é a simplicidade, a humildade. Respeitar o professor, respeitar a mãe, respeitar o pai. E hoje a gente se encontra num momento no futebol que a gente vê o pai levando o filho para jogar bola, a mãe leva o filho para jogar bola. Porque, antigamente, a gente ia sozinho. Era mais difícil. E hoje vocês têm facilidade. Mas o único acordo que vocês têm de ter é a simplicidade e a humildade, respeitar sempre o próximo. Amaral, essa carreira brilhante que você já falou. E você é um jogador que foi marcado pelos títulos, né? Pelo que você fez dentro do futebol brasileiro e mundial. E também marcado com belas histórias, belas histórias do futebol. Seria possível contar uma história dessas aí, relembrar para bem-numa, dessas de tantas que você tem no futebol. Cada esporte, orgulhosamente, está aqui ao lado de Adilson Capetinha, a fela do futebol brasileira, seleção brasileira. Vai falar aqui dessa presença dele no Amaral, desses amistosos, uma festa esportiva aqui hoje na cidade de Paracatu. É muito legal e eu quero aproveitar aqui a oportunidade e convidar todos que estão vendo, assistindo essa entrevista aí, para poder ir para o estádio, né? Participar do evento, o evento vai ser maravilhoso. Vai ter o Amaral também aí, que foi um dos grandes craques do futebol brasileiro. Então é legal a presença de todos vocês. Os meninos que estão fazendo o evento fizeram muito esforço para poder realizar esse evento. E a presença de vocês é indispensável nesse momento. Então eu convido toda a galera de Paracatu para poder participar desse grande evento. É disso, você e o Amaral que fez parte da época de ouro do futebol brasileiro. Um pouquinho, só um resumo, igual o Amaral já fez a lista dele ali, da sua carreira no futebol brasileiro. Ah, então, eu saí muito cedo de Salvador, né? Comecei jogando futsal, futebol de salão, depois fui para o Espírito Santo, depois fui para São Paulo, Tanabim, fui para o Guaraí, Palmeiras, Corinthians, Seleção Brasileira, voltei para o Flamengo, joguei no Japão durante três anos, joguei no Cruzeiro também, né? Aqui em Minas, um time que mora no meu coração. Inclusive, fui para a Copa do Mundo pelo Cruzeiro, depois joguei no Vitória e encerrei minha carreira no Bahia. Então, sou um cara realizado na minha carreira, e muito feliz pelos títulos, pelo campeão mundial na Seleção Brasileira em 2002. e a gente fica orgulhoso e sente muito realizado em receber o carinho de todos os torcedores do Brasil inteiro. Disso, muito obrigado. Seja bem-vindo em Paracatu. Obrigado, galera de Paracatu. Um abraço a todos e obrigado pelo carinho. Valeu.